Tangência, tempo líquido, tempo bruto, trote, paquera, essas coisas, você sabe o que significa? É, vou falar sobre isso aí. Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida Noir, meu nome é Sérgio Rocha e esse aqui é mais um vídeo da série Glossário de Corrida, em que eu tento explicar pra você que tá começando a frequentar o universo da corrida, ou você que já frequenta e quer relembrar a definição de algumas coisas, gírias, expressões típicas de corrida, esse é o vídeo aqui, aliás, os outros vídeos dessa série estão numa playlist aqui na descrição e aqui nesse card também, caso você queira assistir tudo que eu já publiquei do Glossário de Corrida até hoje. Nesse vídeo aqui a gente vai ficar na letra T, T de tangência. Tangência é algo muito importante fazer quando você participa de uma prova. Quando a prova é traçada, ou seja, quando ela é medida por um medidor oficial da Confederação Brasileira de Atletismo, esse traçado aí segue o caminho mais curto possível. Portanto, se você não fizer corretamente as tangências das curvas, você vai inevitavelmente correr muito mais ou correr mais do que a distância fixada na prova. Aliás, esse é um dos motivos do seu GPS sempre marcar a mais do que a distância proposta nas provas quando você corre, tá? É você não fazer as tangências. Já gravei um vídeo aqui no Corrida Noir explicando esse negócio da tangência com mais propriedade, então eu vou deixar o link também aqui na descrição e nesse card aqui em cima caso você queira assistir. T também é de tempo bruto e tempo líquido. Antigamente não existia chip de cronometragem nas provas, não tinha isso aí não. Isso aí é uma novidade de uns 20 anos, 20 anos pra cá, por aí. Como é que era antigamente? Todo mundo largava junto e o tempo final da prova ficava registrado pelo relógio que você vê na chegada, né? Tem aquele relógio na largada e na chegada. Antigamente, mesmo se você largasse lá atrás, o seu tempo seria o tempo do geral, assim como é pros atletas de elite. O problema é que as provas foram ficando cada vez maiores, é com mais gente participando, e as pessoas começaram a demorar muito tempo pra passar debaixo do relógio lá, do zero, né? Do início da prova, da largada. E foi então que criaram o chip individual de cronometragem. Aquele chip que vai no tênis, depois virou um chip descartável, depois agora vem até no número de peito, tá muito tecnológico, né? Com esse chip individual, você tem o seu tempo marcado desde o início da prova, desde a largada até a chegada. E isso é chamado de tempo líquido. O tempo que contou quando você passou na largada e depois quando você chegou na chegada. Eu adoro falar isso, chegar na chegada. Agora, o tempo bruto da prova é o tempo desde o da corneta de largada, quando você se largar lá atrás, até você chegar na chegada. Então é por isso que quando você vai nos sites de corrida, tem lá tempo líquido e tempo bruto, beleza? T de tênis minimalista. Tênis minimalista é uma coisa que praticamente não existe mais no mundo. Mas foi algo que ficou muito em voga depois do livro Nascidos para Correr, do Christoph McDougall, que foi publicado em 2009. Tênis minimalista tem esse nome porque são os tênis que são o jeito mais parecido, o mais próximo do que seria correr descalço. E para ele se adequar a ser um tênis minimalista, ele precisaria ter algumas características, né? Que fosse aí ser o mais próximo de descalço, né? Como eu já disse. Tem que ser super flexível, tem que ter a forma super larga, drop zero inexistente, pouquíssimo amortecimento e baixo peso. As ofertas de tênis minimalistas foram aumentando gradualmente depois da publicação desse livro. E muita gente passou a usar porque o que era vendido é que as pessoas iam acabar se lesionando menos, né? O problema é que a maioria das pessoas que comprou esses tênis minimalistas aí, eles não sabiam que precisariam passar por um período de adaptação na musculatura, tanto do pé, panturrilha. E muita gente acabou se lesionando por causa disso. Os tênis minimalistas foram sumindo do mercado gradualmente, né? Só que eles exerceram uma influência muito grande sobre o mercado de tênis. Antigamente nem se falava em drop de tênis. Então hoje você consegue ver muita característica de tênis minimalista nos tênis normais, como flexibilidade, um drop mais baixo, forma mais larga. Na minha opinião, os tênis minimalistas ajudaram a dar uma mudada na visão de tênis, tanto dos corredores como da própria indústria. Tiro. Tiro é o apelido que se dá aos estímulos de um treino intervalado. Digamos que você tenha um treino de 10 séries de 400 metros por 1 minuto e meio de descanso. Isso é um treino intervalado. Eu já falei sobre o treino intervalado aqui. Vou deixar também o card ali em cima e também na descrição do vídeo. Então para esse tipo de treino aí, as pessoas falam que são 10 tiros de 400 metros por 1 minuto e meio de descanso, né? Na verdade seriam 10 estímulos, mas fica muito mais legal falar 10 tiros, né? Já virou apelido, todo mundo fala isso. Então é isso. Treino de ritmo barra tempo run. Treino de ritmo ou tempo run, como os americanos costumam dizer, é um treino em que você deve correr por uma determinada distância na velocidade próxima ou igual à prova que você está treinando. Para. Deu para entender? Alguns treinadores colocam blocos de ritmo no meio de um longão, por exemplo, ou de um treino normal, de uma rodagem. Algo semelhante como treino intervalado, só que com distâncias maiores. Tanto que alguns treinadores chamam alguns treinos de ritmo ou de tempo run como treinos intervalados extensivos. Trote. O maior exemplo de trote é você ver jogador de futebol aquecendo. Você sempre vê os caras correndo bem devagarzinho. Então bem devagarzinho mesmo, aquilo é um trote. Em geral, os treinadores pedem para você fazer um trote de aquecimento antes de um treino intervalado, por exemplo. É, digamos assim, um trote de 20 minutos. E também pede para você fazer o trote depois do treino, né? Então você faz um trotezinho lá para aquecer 10, 20 minutos. Faz o seu treino de tiro, né? Ou de estímulos. E depois você vai trota por mais 15 minutos, por exemplo, né? Para desaquecer. Existe também o que o pessoal chama de trote paquera. Que é aquela corridinha leve, devagar o bastante que você poderia até paquerar. Então muita gente fala, ó, vamos correr amanhã? Vamos. Que ritmo? Trote paquera. Bom, então é isso aí para o glossário de hoje. O próximo eu vou falar de palavras que não constaram do glossário por algum motivo. E por sugestões de vocês. Então se você tem alguma sugestão, por favor, deixa aí nos comentários, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Siga o Corrida Noir nas mídias sociais. Você pode ajudar financeiramente o que a gente faz por aqui. Basta você ir lá em padrim.com.br Barra Corrida Noir que você vai ver lá como é que funciona. Você também pode se tornar membro do canal. Você clica aqui, ó, seja membro. São R$8,00 por mês e você já tem uma série de benefícios, ok? Se você assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado e até a próxima. Fui!